Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Estou feliz aqui que hoje nós iremos fazer mais uma aula. Hoje eu apresento para vocês uma música infantil, é claro. No caso, vocês conhecem aquela música Atirei um Pau no Gato, né? Mas aqui eu apresento a outra, porque aquela Atirei o Pau no Gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu, do berro, do miado que o gato deu. Está por fora essa música, né? Agora, essa aqui eu coloquei. As crianças de hoje em dia nós já temos que ensinar outras coisas para elas, né? Nada de violência, né? Hoje em dia a gente tem que começar a perceber que tudo faz parte do... Tudo que está no planeta é importante e deve ser respeitado, não é? Desde a pedra. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma música que diz Não, não, atirei o pau no gato, tô, tô, porque isso, tô, não se faz, faz, faz. O gatinho, nho, é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Miau! Ok? Então, essa que foi a versão que eu trouxe para vocês hoje. Aqui nós temos o gatinho, não é? Em cima de uma árvore, né? A borboleta, borboletas, né? E o gato faz miau! Ok? Vamos ler o texto aqui, então, da música? Não, atirei o pau no gato, tô, tô, porque isso, sou, não se faz, certo? Tem faz, faz, repete, porque na música, para poder rimar, repete. O gatinho, nho, é nosso amigo, gô, não devemos maltratar os animais. Miau! Correto? E aqui temos o gatinho, ok? Vamos lá, então, para o próximo agora. Escreva outra cantiga de roda que você conhece e cante-a, para um colega. No caso, vocês conhecem mais alguma cantiga de roda? Pode ser borboletinha, borboletão, ciranda-cirandinha. O que vocês conhecerem? Vocês podem cantar ou para o colega, ou para a família, para mostrar que vocês sabem, ok? Se quiserem escrever num caderno, as linhas estão aqui, demonstrando que pode ser escrito num caderno, não é? Ok? Bom, vamos aqui agora. Nós temos aqui um maior e um menor, que a gente fala aumentativo e diminutivo, na hora de ler as palavras, né? Então, aqui eu tenho um gato, aqui eu tenho gatinho. Aqui eu tenho um galo, aqui eu tenho galinha. Então, vamos lá. Gato, gatinho. Galo, galinha. Mas, na verdade, aqui deveria ser o quê? Galinho, não é? Que aqui nós não estamos ainda falando de masculino e feminino, correto? Aqui nós temos, agora sim, gato, gata. Ok? E aqui, nós temos, descubra a sílaba que completa as palavras. Aqui nós temos flores, onde estão sílabas, que nem aqui, ó, for me, gá. Formou a palavra, formiga. E ela também serviu para eu formar outro, ó, gafanhoto. Tá vendo o gafanhoto aqui? Então, eu consegui já formar formiga e gafanhoto. Vocês viram que as dicas estão na própria palavra, a formiguinha aqui em cima da for. tá vendo que legal? Bom, vamos para o próximo. Aqui nós temos o quê? Esse bichinho que fica de ponta cabeça aí no pé de figueira, principalmente, que ele adora figo. É um morcego. Completa com a palavra morcego. É que aí eu já completei. Se fosse para vocês completarem, seria o go que vocês colocariam. E aqui em cima nós temos aquela ave famosa, que diz que traz os bebês, não é? Que é a cegonha, né? Então, ó, morcego. E aqui se cruzou com o go de morcego, eu posso escrever cegonha. Crianças, por hoje é só. Hoje só foi apenas para acrescentar mais um pouquinho aí para vocês. Até nosso próximo encontro! Tchau, tchau!